Olá pessoal do Bom Dia Beleza, tudo bem com vocês? Hoje eu estou eufórica porque pela primeira vez na vida eu ganhei um sorteio. Gente, eu ganhei um sorteio pelo Instagram. É demais, não é gente? Nossa, fiquei tão feliz. Ganhei uma paleta da Tarte e esse sorteio foi promovido pela Aline do canal YouTube Passei dos 30. Vou deixar o endereço dela aqui embaixo. Vocês deem uma conferida lá porque o canal dela é super. Além dela ser super simpática, super bonita, ter conteúdo muito bacana de maquiagem, de tudo. Ela ainda é cantora, gente. Isso mesmo. Então lá no canal dela vocês vão poder ver as músicas dela, os shows que ela faz com o parceiro musical e tudo sobre maquiagem. Porque ela mostra cada produto maravilhoso. E aí eu ganhei, gente. Chegou hoje pra mim. Olha a minha caixinha, meu Deus! E agora eu vou mostrar ela pra vocês, claro, né? Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Acabei de receber. Muito bem embalada. Olha no papel bolha que ela botou direitinho pra mim. Olha, gente! É uma paletinha da Tarte e o nome da paleta é Rainforest of the Sea. Right Tides and Good Vibes. Uau! Agora, vamos ver as cores, né? Eu não conheço, porque eu nunca tive nada dessa marca. Sempre ouvi falar muito bem dessa marca, mas nunca tive nenhum produto. E olha só, gente. A embalagem já é um presente à parte. Olha isso. Parece o fundo do mar, né? Aqui dentro tem água. Olha. Olha isso. Muito fofo, gente! Muito linda a embalagem. Já a embalagem já me ganhou, né? Já ganhou meu coração. E agora vamos ver as cores. Meu Deus! Olha isso, minha gente! Olha, olham as cores disso. Que maravilha! São lindas as cores. E deixa eu ver se dá pra fazer um swatch aqui pra vocês. Tem várias cores, ó. Buried Gold, que é essa aqui. É... Aloha Beaches. Beach Therapy. Beach Basil. Que é essa. Champagne Beach. Sound Beach. Essa daqui é espetacular. Surf's Up. Deep Blue. Olha isso, gente! Essa cor é maravilhosa. Dive In. Turlete. Aquaholic. Olha isso aqui! Eu amo essa cor, gente! Essa cor é fantástica. Eu acho que quando a pessoa, assim, da minha cor tá bronzeada, com essa cor aqui, fica um espetáculo. E Galapagos. Eu amei essa paleta e eu agora vou colocar as cores aqui na mão pra vocês verem, tá bom? Pra vocês verem o efeito na pele. E eu tô mostrando, assim, em antemão, essa paleta maravilhosa pra vocês que eu acabei de ganhar. Eu tô pra viajar, mas eu não podia viajar antes de deixar essa resenha pra vocês dessa paleta, né? Então, esse vídeo vai ser rapidinho. Só pra apresentar a paleta, prestigiar aí a Aline. Aline, muito obrigada! Tá? Você é uma daquelas blogueiras que eu assisto com prazer, porque você é muito simpática, você é transparente, né? Você irradia a luz e eu vejo muita verdade nas tuas palavras, nos teus olhos, né? Então, eu curto demais o teu canal, né? Todos os produtinhos que você mostra, as maquiagens divinas que você faz. O teu trabalho como cantora, tô sempre te acompanhando, né? Então, obrigada demais, obrigada muito, muito, muito. Eu amei, sobretudo porque é um produto que eu não conhecia, eu não conheço essa marca. Então, eu vou ter muito prazer de usar, testar. E é isso que eu queria dizer pra vocês. Esse vídeo vai ser rapidinho, é uma apresentação aqui dessa paleta maravilhosa que eu acabei de ganhar. Mas, quando eu voltar da viagem, eu vou fazer maquiagens, claro, várias maquiagens com ela, tá? E vou mostrar pra você, Aline, vou te marcar aí o que eu quero ver, né? Quero que você veja, aliás, quero que você veja as maquiagens que eu vou fazer com essa paleta, tá? Então, quando eu voltar da viagem, eu vou preparar umas maquiagens bem bonitas com essa paleta maravilhosa da Tarte. Que se chama Rainforest of the Sea, High Tides and Good Vibes. Então, agora eu vou passar na mão pra mostrar pra vocês, tá bom? Esperem aí, esperem aí. Essa daqui são algumas delas. Eu coloquei todas as mates, as opacas, né? Coloquei todas as opacas e duas, que são esses dois tons maravilhosos de azul, que são as cintilantes. Então, elas são a Aloha Beaches, Beach Therapy, Salt Beach, Surfs Up, Deep Blue e Diving. Olha isso, gente, que coisa maravilhosa. Olha, são lindas demais, olha. Ah, eu coloquei também a Buried Gold, que é uma... É essa cor champanhe, perto da azul, olha. Que também é cintilante, tá vendo? Ó. Que cores fantásticas. Uma pigmentação super forte. Eu não coloquei primer aqui, tá? Ela tá pura na minha pele. E agora, eu vou mostrar as outras cores ainda, que são as cores glitteradas. Olha, meu Deus. Essas outras cores, gente, é sereísmo puro. Olha isso. Olha isso, gente. Essa marrom, tá? É a Galapagos. As outras, que é essa Galapagos, ela é cintilante, né? Como vocês podem ver. E as outras são glitteradas. Que é a Beach Days, que é essa rosa. Champagne Beach, que é essa champanhe. Aquaholic, que é essa... Gente, essa cor não tem explicação. É esse verde, piscina. Que coisa linda, gente. Olha. E a última é a Turtlete, que é a prateada. Eu tô, assim, apaixonada nessa cor. Deixa eu botar a paletinha aqui pra ela não cair, não fazer desastre, né? Tô apaixonada por essa cor aqui, gente. Olha isso. Olha isso. É muito linda. Muito linda. Aline, muito obrigada mais uma vez, tá? Porque foi o primeiro sorteio que eu ganhei na minha vida, assim, online, né? Pelo Instagram. Então, eu fiquei muito feliz. Obrigada por esse presentão aí que você me deu antes da minha viagem, né? E pra vocês aí que me seguem, que me assistam. Se vocês gostaram, só pega esse like aí pra mim, né? Só pega esse like pra dar uma moral aqui no canal. Convide os amigos, a família, a titi, o papai, a vovó, todo mundo aqui pra conhecer o canal. Ativem o sininho, porque assim vocês não vão perder nenhuma novidade, né? Eu sempre digo isso aqui. E passem lá no blog. No blog eu deixo tudo explicadinho, né? Vou deixar fotos da paleta. Se eu não deixar agora, imediatamente, quando esse canal, quando esse vídeo for no ar, eu vou deixar no meu retorno, tá? Vou deixar lá tudo atualizado. Se eu não atualizar o blog agora, eu vou atualizar quando eu voltar. E aí eu vou deixar lá a foto, os watches, tudo direitinho pra vocês. Então passem lá, porque o blog é um complemento aqui do canal, tá? Tudo que eu falo aqui, eu explico e mostro melhor com fotos lá no blog. Assim vocês podem sempre ter a mão pra pesquisar, pra ver, né? Os produtinhos, os preços, enfim. E se quiserem ficar mais pertinho de mim, passem lá no Instagram. O Instagram, os posts são diários. Todo dia uma novidade pra vocês, né? Os passeios que eu faço aqui na Itália, de viagens, produtinhos que eu acho, maquiagem, receita. Tem de tudo um pouco lá pra todos os gostos. Então eu espero por vocês lá também. E espero também vocês aqui no próximo vídeo do Bom Dia Beleza. Fiquem com Deus e até a próxima. Com a minha paletinha nova.